No ar, show de basquete na Polesportiva. Aliás, temos muitos treinadores jovens aqui no Basquete Brasileiro. Essa temporada é muito boa a renovação do Basquete Brasileiro nos seus comandos técnicos. Quem dela fosse em outros esportes também. Vem a equipe do Botafogo para a linha de três, seis, 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 seis pontos! Quem vai na meia? Arthur para três, Botafogo de novo na frente, Icalo! E que jogada do Jamal! Chama para um lado, chama para o outro. Iago na marcação, fez o piquenroco do Summers. Ele viu livre ao turbinário e entregou seis passos do Botafogo que passa à frente. Veio a sete, meia meia, e lá vem o Paulistano. 67, 76, Botafogo, vem a equipe do Paulistano dentro da bola. Forte demais, mas não consegue safar! Ele não consegue salvar! Vem a equipe do Paulistano para a linha de dois, com o relógio estourando. Rebate quem pega o Coelho! Vai na transição! Faz uma transição rápida, defesa e ataque! Quem vai é justamente o Cauê, mais atrás. Olha o Arthur! Chama, Coelho, de um lado, do outro, marcado. Faz o muro ali do Summers. De novo o muro, passa por trás. Coelho, rodou! Que bola! Que bola! Para três! Para três! Que bola sensacional do Coelho! O bombarde do Arthur! Linha de três! Dona Morda! 70, 76, o Botafogo abre quatro, Ícaro! Usando o Boi, velho clichê! Que passe do Coelho! Tirou da cartola, entregou para o Arthur Bernardi, mais uma cesta de três! Do Alapivando aqui para o Botafogo, que abre quatro nesse final do jogo! Abre duas! 70, 66! 70, 66! É de três pontos! É de Cavaco! É de três! 70, 69! Faltou no dois e 44, Ícaro! Primeira bola de três, o Cavaco na partida. Quinto ponto do ala do Paulistano. 60, 69, 70! Faltou no dois e 30 para terminar o jogo. E que hora de acertar essa bola de três, Fred! Com certeza, do grande jogador você espera isso, né? O técnico está dando moral, mesmo que ele não sendo efetivo. Ele demonstrou o porquê joga no Paulistano, que é um time muito forte. E a quarta falta do Iago, algo que preocupa nesses minutos finais. Léo Figueroa pediu tempo. Léo Figueroa pede tempo pelo lado da equipe do Botafogo. 69, 70, o Botafogo na frente por um pontinho de vantagem. Batalha, jogaço que a gente está acompanhando aqui. O jogo começou meio frio, mas agora vai esquentando e está pelando nos dedos essa partida. É, nós prevíamos que o final seria eletrizante pelo desenho do jogo até aqui. Os times não estão sendo brilhantes. Estão cometendo erros, mas temos que frisar que não está faltando vontade, determinação e garra. O pessoal está correndo, lutando e o público está gostando. Aqui a torcida do Botafogo já teve bons momentos, já gritou. Agora está um pouco preocupado. A turma do caviar lá do Paulistano também já gritou, já falou alguma coisa. E vamos ver agora o que o Léo vai falar, o que o Regis vai preparar no banco, porque agora não pode errar. Também é meio clichê falar isso, mas o erro pode custar caro agora. Vendo esse cenário, dá para acreditar em uma prorrogação? Pelo jeito que está o jogo pelo placar, com certeza. Sim, Ricardo. Só passando os jogos da Rádio Polo Esportivo, amanhã teremos São Caetano e São Cristóvão versus Osasco, Aldac e São Cristóvão pela Superliga Feminina. A partir das 7h30 da noite da nossa transmissão, São Caetano que não venceu nenhuma partida da Superliga. São Caetano e Osasco, né? Isso, lá no Ginásio Lauro Ramos. São Cristóvão e São Cristóvão também, né? É, agora o Osasco também tem São Cristóvão. As duas equipes estão com patrocínio aí do Plano de Saúde e sábado mais um jogo com o Botafogo, São Paulo e Botafogo. Eu estarei nessa ao lado do Alexandre Nerveira, que infelizmente não pôde comparecer hoje, ao lado do Luciano Massi e do Lucas Cilela, fechando esse quarteto lá no Ginásio do Morumbi. 70 a 69, aí você viu. São Caetano e Osasco amanhã, direto da BC Paulista e no sábado o Jéssico do Morumbi. São Paulo e Botafogo com mais emoção do NBB, acompanhando esse back-to-back do Botafogo aqui na capital paulista. 70 a 69, faltando 2 e 30 para o termo do jogo. Prepare-se, torcedor! Dentro do Coelho, olha pelo lado direito. Jamal, ele chama. Bom passe, bom passe para o Sommer. A bola não cai dentro do tapa e recupera. A posse de bola ainda é do equipe do Botafogo. E aí a falta estava marcada. Não, errou o cronômetro. Errou, hein? Porque ele já tinha arremessado. Eu acho que a bola não tocou no aro, aí não renova a posse de bola. Pois é, nesse caso fica falando. Eu tenho a impressão que eles vão jogar no instant replay. Tem que olhar, porque se trocou no aro, volta aos 14 segundos de posse. Se não tocou, como o rebote foi ofensivo, continua o cronômetro rolando. E eles estão vendo o instant replay nessa jogada. Estão vendo o instant replay. O Jonas está se dirigindo. Vamos para o replay, exatamente. É um momento importante que não pode ter erro, né? Não pode ter erro nessas horas. Vai ter que olhar para a câmera que está em cima do aro. Em cima da cesta. Esse momento é aquela câmera em cima. É porque acende a luz, né? Exatamente. E lá tem a visão do aro. Então nunca se pega no aro. Se pegar no aro, renova o tempo de posse. Se não pegou no aro, está certo. Estourou mesmo o tempo. E aí se bater realmente, 14 segundos, lateral fundo bola para a equipe do Botafogo. 2 e 15. 70 a 69. Fica ali a expectativa, apreensão. O pessoal dos dois times não pode olhar. Fica tento olhar meio torto. Eles olham meio distantes. Ninguém pode chegar perto da habitagem. É que o instant replay aqui não tem o glamour do VAR. Não tem aquela cabininha, não fica a câmera só no árbitro. E não tem que nem a NBA que eles já colocam no telão. É. A revisão do lance. E seria legal porque a gente não tem telão aqui. Então não dá para ter essa medida, né? Mas lá todo mundo vê. Mas que o árbitro tomaria uma vaia gigantesca. Dependendo do erro. Na campeonato inglês também de futebol, fica passando no telão e eles escrevem a decisão. Vamos ver. Estourou o tempo de posse. Posse de bola. Paulista não bateu no aro. Não bateu no aro. Público presente em quatrocentos e quatorze torcedores. Quatrocentos e quatorze torcedores. Média do Paulistano. É a média do Paulistano. Se a gente for analisar. Paulistano continua com aquela média dos dois quilos de alimento. Correto, Clayton. Oitocentos e vinte e oito. São dois quilos, no caso. Oitocentos e vinte e oito quilos. Fazia uma tonelada e lá vem o Ed. O Ed, a bola não cai. Vem pro Caldo. Vem de novo aqui. Bola importante, hein? Bola importante é essa recuperação. Vem, foi bem. Dikembe. Muita demais. Que hora. Não era a hora de errar no Dikembe. Muito mal esse lance do Dikembe que pode apresentar coisa melhor. Pode apresentar demais. E ele foi bem no caso dele. Fez o drible bonito. Só que aí na hora de tirar o dez errou. Vem pela direita. Jamal. Ele chama. Ele quer estourar o tempo. Vem o Paulistano. Escapa bem. Jamal. É pra dois. Jamal. Não cai. O rebate. É da equipe do Paulistano. Vem, vem demais. É o Iago a dois e dois. Dois, 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 dois. E o ponto do Iago bateu. Tá injetado no jogo o Iago. Não. Falta técnica no Ed do Cavaco. Falta técnica de Ed do Cavaco. Mas a do Iago provocando a torcida não cabe nenhuma falta técnica também? 71 a 70. Ed faz a quatro falta. Desculpa, Cleiton. Você incitar a torcida nunca é bom, né? Como ele tá com quatro faltas, a arbitragem fez vista grossa. E a reação foi automática. Porque é o que o Léo tá cobrando. A provocação do... Incitação, né? Porque o Iago fez aquele famoso gesto do Gabigol, né? Mostrando os braços pra torcida do Botafogo. E a bola foi curta, a bola. A bola foi curta. Erro, lance livre. Que hora. Não era o momento de errar. O Botafogo ia empatar o jogo. Ia fazer 71 a 71. Errou quando não podia ver o Moura. Um minuto e 24. A doina do Botafogo. O Botafogo tá na escala. A dois deu corrida no teste da Uni. Aí, pessoal! Um minuto e 20. De neve inteiro que está a defesa Botafogo fica na esquerda Gilberto fica pra em cima ao nosso lado Vai pra Guedes o Cauê Abre o bem, ele consegue bater a parte de bola Escapa, um após o bem Um som, meio pra três, a bola não cai Seu pote é da equipe do Cauê Estão e a volta está marcada Volta marcada É a ciclo de volta do Cauê Faltando o quadro Volta do Bussom Terceira volta dele Mas não vai pra linha de lance É lateral bola Terceira volta, o Fred começa agora Atrazendo o torcedor Pra jogar junto, o Fred que ficou praticamente Calado o jogo inteiro Não foi aquele Sexto elemento que a gente está acostumado a acompanhar Aqui no Torno Prado Júnior Lateral bola que será cobrado pelo Ed do Cavaco Faltando um e quatro, Clayton Um minuto, quatro segundos, 71, 70 a batalha Olha, esse próximo ataque Pra mim é o decisivo pro jogo Se o Paulistano abrir três ou até quatro pontos Vai ficar difícil pro Botafogo Fecha a mão ali e vai embora Ainda não, mas fica mais difícil, né? O basquete é o único jogo que você não pode cravar nada Fica difícil de fechar a mão E os torcedores do Paulistano estão pedindo uma falta técnica Pelo Jamal, tá ali atrapalhando a cobrança do Iago Matheus Isso aconteceu o jogo inteiro, né? Não é agora que a arbitragem ia dar É, ficou com vista do nosso jogo inteiro Não vai ser agora que vai mudar Último minuto Últimas emoções Levar o enganchador Vem ao lado esquerdo A equipe do Paulistano 50 segundos Vem o time do Paulistano Tem todo espaço A bater de dois De Kemp Dá dois A bola não cai A bola dele não cai A falta da Macara Quarta falta do Dussomer na partida Dussomer faz a quarta falta É a quarta falta coletiva Vai de Kemp Para dois lances livres O mesmo cara que errou a bandeja Pode botar a equipe do Paulistano A três de vantagem Faltando 46 segundos Batalha Lance livres importantíssimos para o jogo Porque uma diferença de três pontos Você no máximo toma um empate Né? Num lance fortuito Vamos ver Torcedor do Botafogo vai e vai a muito Do Paulistano fica na boa Acerca o primeiro Deliro o torcedor da equipe do Botafogo Do Paulistano Segundo lance livre Vale demais Quarenta e seis e três décimos Setenta e dois a setenta Quarenta e seis segundos No termo do jogo Torcedor do Botafogo vai O Paulistano espera Para delirar com mais um lance livre Vai para o lance livre A bola não cai O rebote É do Paulistano Pega o rebote Iago Setenta e dois a setenta Tem esse tempo para esperar Se fizer uma seta de dois aí Que fecha a Mali e vai embora Iago gasta o tempo Chamou para a finta Bate para dentro Dentro passe E se atrapalhou Se desespera o Iago Matheus O Coleman acabou escorregando Foz de bola para a equipe do Botafogo E pede tempo agora O Léo Figueirão No momento em que nós vamos rodar Tempo e placar aqui na pole Agora na pole esportiva Copia Tempo e placar do jogo Novo Basquete Brasil Tempo lá da 2019-2020 Ginásio do Paulistano Aqui na capital paulista Por enquanto o Léo Figueirão No momento em que nós vamos rodar 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 A seis Ainda bem que vem do Botafogo Primeiro Você ia para a dois Vai o jogador Eu ia para a dois Eu te dei um cutucão Porque eu ia fazer essa pergunta Para vocês agora Você lá no banco do Botafogo Conversando com os jogadores Optaria por um lance de dois rápido E marcaria E tentaria marcar Ou faria uma jogada mais elaborada Para sair um chute de três Não, eu vou para a dois Vai para a dois Decisão rápida Decisão rápida Sobra tempo Porque você tem duas posses Então dá para você fazer uma decisão É lógico Se ele tiver o primeiro passo Se o cara estiver livre de três Ele vai mandar pera Não tem jeito Aí ó Vou falar um negócio Só o vídeo da bola esportiva Vai ouvir Essa bola vai ficar na mão do Jamal Vai por mim Jamal vai de grande Olha E você tem o Jamal Para receber o primeiro passo Quero ver quem vai bater o lateral Que é importantíssimo Porque se errar Acabou o jogo Né Tá com um cara Só que quem vai bater o lateral É o Coelho É Vamos ver quem vai Não parece Coelho Exatamente Essa bola tem que ir para a mão Do Jamal Ou do Cauê Borges Se ele quiser fazer uma bola de fora Ou então Jogar com o Lucas Mariano Do Somersal O Arthur Bernardi E o Mariano Lá no Garrafão Tanto que o Red vai trocar Vai aumentar a força do Garrafão ali E é um time do Botafogo Que todo mundo sabe Chute de três Coelho Lucas Mariano Arthur Bernardi Jamal E Cauê Borges É tudo chute É tudo chute E o Regis tirou o Iago Agora se a bola não parar Ele não volta Vai para a jogada Não precisa para a defesa Lucas Prepara É justamente a bola para o Cauê Ele bate para dois Bola para dois pontos Ele acaba sofrendo a falta Por pouco Por pouco Não cai para dois pontos E falta 22.2 Já não é uma última rodada Demorou demais o Botafogo Mas a equipe do Botafogo está sabendo marcar nos dois lados da quadra E está com o seu tinteiro E quinta do titular Então a gente vai pegar apenas Jamal Cauê E o Do Somer não tem dois dígitos de pontuação Vai para dois lances livres Vitais O certo é que ele tem que acertar essas duas bolas Senão acabou Tem que acertar os dois lances livres 22.2 Paulistano 72 Botafogo 70 Vai para o lance livre Acerta o primeiro Tem que ser um sangue frio Sotaque com uma cara de prorrogação Compadre E aí vai o Coelho Conversa com ele ali O Dikeme vai e provoca Fica aparecendo um pênalti O Dikeme brincou de goleiro ali com o Cauê Vai para o segundo lance livre Cauê Ele vai A bola cai 72.72 O Paulistano Pede tempo Com o Redes Marelli Esse tempo no final do jogo é muito bom Porque você ganha algumas passadas na quadra E não tem o risco de perder uma bola muito próxima da sua cesta Se você erra um passe mais aqui Dá tempo de fazer uma falta Fred, fazer uma perguntinha para você Eu tenho a pergunta Calma, calma Não, não A minha é diferente A gente reparou que na última jogada O Iago O Coleman Errou o passe Isso seria o que? A falta de jogos Quando a gente for pegar o Paulistano O último jogo foi dia 27 O Botafogo também jogou dia 27 Você acha que a equipe do Botafogo está mais preparada fisicamente do que a equipe do Paulistano? Porque pelo que a gente está notando aqui do calor A equipe do Botafogo parece que está mais inteira nesses minutos finais É, o Botafogo trocou mais jogadores A questão do erro é o momento Que ele viu uma coisa, escorregou Acontece, né? Não está fazendo uma má partida por conta disso Mas foi um lance até do capital E o Botafogo teve mais troca, né? Se você for contar Os jogadores rodaram mais E o Paulistano precisou fazer algumas alterações Depois que os jogadores ficaram com mais O número de faltas elevados, né? O Iago não tem nem marcado alguns lances Mas agora é hora de esquecer tudo e puxar o coração, né? O Icaro Batalha, agora é a grande pergunta que eu falei Essa pergunta, ela é aquela beca sem saída Que o Icaro do Borges gosta bastante Eu adoro Eu até adoro essa pergunta Quem decide o jogo? Quem pega essa bola? No time do Botafogo? Não, Paulistano Paulistano, Iago Quem pega? Iago Bola na mão do Iago Para ele fazer uma definição Vamos ver quem que vai estar entrando em quadra Ele vai ter o Ed de um lado Vai ter o Solano Pode ser o Solano levando a bola E o Iago fazendo a função de dois Ele tem para definir o Ed, o Coleman O próprio Iago Eu acredito que o Solano vai levar a bola E até uma bola no garrafão para o Vitão Para o Dikembi que tem tempo para isso E o Paulistano com o quinteto titular Iago Icaro Iago Iago também Ele vai levar a bola Não sei se vai definir Ele leva a bola Vem Iago pela direita 4 segundos 12 segundos É a bola do jogo Ele vai definir a partida Chamou no X1 É X1 Tem marcação do Dikembi Ele pode sentar de 2 Ele pode sentar de 3 Ele pintou da bola De 2 Da vitória Volta marcada Volta marcada em cima de Iago Mateus Volta marcada para o do Coelho Quem sabe sabe né Gastou tempo Gastou 19 segundos Bolos cravados O Botafogo não tem tempo Ele vai ter que começar do fundo bola Com 3 segundos Com 3 segundos o basquete é uma eternidade Demora demais Depende da como for a marcação Se deixar receber Dá tempo de dar uma clicada na bola e chutar Isso com certeza dá tempo de meter uma bola Até de fazer um lance Até de trocar um passe rápido Se acredita que o Iago pode errar o segundo É muito perigoso É perigoso É perigoso Mas esse cara de repente Balavogo pega Já faz uma ligação direta Com uma bandeja Para ganhar o jogo Não digo conseguir fazer uma ligação direta Mas o show Hoje a bola O sobrenatural de Almeida Como diria no futebol Uma bola de longe cair 72, 72 E ele sacou do soma Justamente para ter um garrafão um pouco maior Aumentou o tamanho A estatura e a largura da marcação 72, 72 O Lucas Mariano é mais alto Mais alto e mais forte que o Riquembe Então isso pode ajudar Na recuperação de um possível rebote Vamos ver agora 2 não sensíveis Prepare esse torcedor Iago acerta o primeiro Ele acertava Ele acerta Ele arremessou com a segurança De quem atalou Aqui ó Tá provocando mesmo Vamos ver quem vai meter a bola Tá jancando mesmo Vamos ver o segundo lance livre Vai o segundo lance livre Ó na verdade Vamos ver se o Iago acerta Só tem jogador do Botafogo Ele tentou o erro O Botafogo A última jogada Pra três Pra vitória Não Cai a bola do Jardal Fim de jogo O Paulistano vence 73, 72 Uma batalha Uma batalha Olha Muito Muito arriscado Esse último lance Do Do Iago Muito arriscado Eu não erraria Essa bola Ele quase tomou A bola do coelho Bateu no aro Que perigo Perigo enorme Demais Essa jogada Eu sei que ele atendei Porque eu não acreditava nisso Olha Mas eu não acreditava Pela diferença Podia tomar uma bola de longe Como teve o risco Mas Ele conseguiu esse Parabéns Para o Paulistano Que quebra essa série negativa Um jogo que não sabia Seria decidido Dessa maneira E foi Não foi um jogo Um primor técnico Mas foi um jogo Muito legal E eletrizante 73, 72 Uma grande batalha Que o meu latino Fica um gosto de justiça Nesse jogo Ou eu não escutei Fica um gosto de justiça Nessa partida Ah, eu não digo justiça Porque dance e lance Independido na última bola É difícil você falar Quem foi bem Quem foi mal Mas o Botafogo Fez um bom jogo Dentro daquilo que nós falamos Foi um jogo parelho E o Paulistano O Iago Assumiu a função De líder No final E levou o seu time A vitória Termina agora Show de basquete Na Polesportiva